E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o LuizHF98. Hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo mais diferenciado. Que é mostrando alguns mods que eu baixei, novos hoje na verdade. Que foi esse aqui. Esse caminhãozinho aqui. Ele é um caminhãozinho básico do jogo, pra vocês terem uma noção. Ele é da escala Stradeiro. Só que ele é a melhoria desse, tá? E eu baixei outro dele, que é esse estilo aqui, ó. Que ele dá pra você colocar rodas maiores, ele é mais forte. E veio esse aqui que eu achei muito interessante, opa. Que é esse aqui, que ele vem com quatro eixos, é tudo sempre ativo. Eu achei interessantíssimo esse método novo dele, né? Vamos ver se ele é realmente interessante, né? Bom... Esse é um dos mods... Eu acabei de perceber uma falhazinha nesse mod, galera. É que o eixo secundário... Ele... Ele... As rodas flutuam. Hum... Acabei de olhar aqui, já... Já não gostei muito, hein? E vê essa... Esse caminhão aqui... Isso aqui, galera... É... Como eu posso explicar? Isso aqui é pra transportar veículos através da água. Tá vendo que ele anda na água? Olha o motorzinho de barco aí. Só... Que... Minha nossa senhora. Ele é muito unzinho, galera. Eu... Particularmente... Não gostei muito desse mod. Né? Não gostei muito desse mod. Achei ele bem estranho, ó. Você para, olha aí, ó. Mas ele é... Ele é rapidinho, até. Ele tem 1200 capacidade de litros anti-combustível. Ai! Ah, como eu não vou bater também, né? E ele é pra andar na água. Só que... Né? Ele é um veículo meio peculiar. Isso aqui é pra atolar, meu Deus do céu. Não é bom. Se tombar... Não destomba mais, né? Essa coisa que vocês estão vendo aí. Eu vou mostrar pra vocês o espaço que ele ocupa. É... Beleza. Vamos lá. Eu baixei esse Pacific... Esse Pacific P12... Ah, eu tenho esse Pacific P12 também. Que ele é um caminhão mod. Que ele é mais, tipo, modificado do Pacific P12. Eu gostei por causa dos pneus que fica mais legal. Os para-choques, ó. É o motor, achei que fica mais da hora e tudo mais. Veio esse aqui que eu baixei também. Que ele é, tipo, uma melhoria do Pacific P16. Então, ele vem com essa... Para-choque que o Trumpal é muito top. E ele tem o AWD que você pode ativá-lo, né? Que é o ultrassão em todos os eixos. E aí ele fica um pouco mais apelãozinho do que ele já é. Eu acho esse caminho muito foda, galera. Eu tô mostrando um pouquinho por cima, só pra vocês verem. E uma coisa que eu fiquei chateado, né? Acabei de ver aqui com vocês... Nesse vídeo, esse mod aqui, o eixo dele flutua. Olha que pena. Uma pena, né? Que o pneuzinho dele flutua. Mas parece ser interessante esse mod. Mas esse foi um dos mods que eu baixei. É... Bom. Deixa eu resgatar ele. Que eu vou até vender esse caminhãozinho aqui. Pô, meu Deus. Eu vou até resgatar ele. Porque eu vou vender ele. Não gostei. Esse detalhezinho... Achei meio complicado. Eu baixei esses mods aqui. Acho que eu já até tinha mostrado, né? Esses mods do caminhão rosto. Ele é lá da época do Modrunners Pintais. Bem famoso esse caminhão. Na saga. Ele vem até com essa... Com esse estilo de carreta, sabe? Que você coloca. Aí você coloca o implemento. Aí a carreta meio que fica em cima dele. É... É bem legal esse caminhão aqui. É... Quer ver? Eu posso até mostrar pra vocês. Vou até comprar um aqui pra mostrar pra vocês. Quer ver? Você bota essa melhoria aqui, ó. Aí você sai aqui fora. Só pra mostrar pra vocês. Eu não uso muito esse caminhão não, viu? Mas eu achei ele legal. Eu gostei dele. Ah, lembra. Quem jogou o Modrunners Pintais já tá assim de que vai acontecer aqui, né? É... Bom, primeiro você tomba... Onde fica a estrutura da madeira. E vem com a carreta. Olha que da hora. Aí você leva o caminhão bonitinho até o local da madeira. Parou. E... Solta a carretinha. Ixi... Fechou forte, hein? Ó. E... E está pronto pra você levar as madeiras. Certo? É... Deixa eu voltar aqui. Deixa eu vender só essa carreta aqui. Eu vou vender. Só pra mostrar mais pra vocês mesmo. Bom... Eu baixei aqui o que eu te falei. Eu baixei esse caminhão aqui também. Muito bom esse caminhão. Por que que ele é bom? E ele não é bugado não. Ele não tem nada de... Igual o caminhãozinho que a roda flutua. Não é nada disso. Por que que eu gostei desse caminhão? Pelo simples motivo que você pode usar Dois lotes Na... Na carroceria dele. E você pode pôr Um... Chamado... Uma quinta roda baixa E colocar uma outra carreta. Aí você pode levar Até... Até... Até oito Pontos de carga, né? Oito lotes de carga. É muita coisa com um simples caminhão, né? Então... Eu gostei muito dele. É... Esse aqui... Eu gostei dele também porque... Ele é buffado. Porque os eixos dele viram. Ele não tem tanto risco de tombar. E é um caminhão que eu gosto. Gosto de usar ele. Acho que é um caminhão legal. E ele veio com essa plataforma do Azov. Que é da cor dele. O azul clássico dele. Que é igual da vida real. É... Deixa eu ver se eu tenho outro mod interessante. Eu vou mostrar pra vocês umas novidades de mods que vieram, tá? É... Aqui... Ah, esse aqui é o que eu tava usando, né? Uma pena, viu? Esse mod aqui deixei chateado com o negócio dele... Com a roda tá flutuando lá. Mas... Né? Tudo bem. Eu baixei esse caminhão aqui também. Que eu achei que ele ficou interessante. Que ele vem com a suspensão ativa. E... O bloqueio diferencial dele é sempre ativo também. Não lembro se o original dele... É ativo. Eu acho que não é ativo. Deixa eu só confirmar. Não. Não é ativo. É... Trocável. No mod ele é sempre ativo. Bloqueio diferencial. Cadê o mod? Ele é sempre ativo. E... O WD é trocável que é o normal. E ele tem suspensão ativa. Que você pode erguer o caminhão e tal. Eu achei que ele ficou bem melhor. Offroads. Foi esses aí que eu coloquei. Vê esse caminhãozinho aqui também. Que... Ele vem em melhoria de motor, gente. Achei muito legal esse mod. Que você pode colocar motor nele. Que no original não dá. É... Pois é. Baixei esse modzinho aqui também. Que é o do caminhão americano. De militar. É... Esse caminhão é interessante. Porque você pode levar três lotes. Na carroceria dele. Ó. Você tomba ele. Aí você tem três lotes. De carga. Eu uso ele. Um caminhão muito bacana. E eu uso esse aqui como utilitário. Para me resgatar veículos. É... Explorar mapa. Eu acho ele bem legal. Ah. E vê esse caminhãozinho aqui, gente. Verdade. Eu acabei de baixar ele. Vamos comprar ele aqui. Para ver como que ele é. Que para-choque feio. É... Bom. Escapamento. Escelenia. O que que vem de novo, gente? Luzes. Vocês estão vendo diferente? Eu não estou vendo. Ah, então. Vamos colocar isso aqui. Vamos colocar isso aqui também. Meu Deus. Que para-choque feio. Deixou o original mesmo. É... O que que ele vem de pneu? Opa. Nossa. É muita coisa. Tá. É... Desceu os pneus. Nesse nada. Tá. Vamos lá. É... Ah, vê esses pneus de trator. Eu falo. É... Parece que ele é interessante. Ele veio com a camper. Que vem 600 pontos de reparo. 4 steps. 5 litros de combustível. Hum... É... É bacana. Vamos ver ele lá fora, né? Se ele tem uma pistura legal. Putz. Vixe Maria. Não preciso nem falar, né, galera? Não vou nem ficar com... Olha o interior disso aqui, gente. Meu Deus. É... Parece que ele é interessante. É... Ah, galera. Não vou ficar com esse mod, não, viu? Não gostei também. Mas é gosto, né? Eu sou meio detalhista, meio perfeccionista. É demais. Então, às vezes, certas coisas me incomodam. Então... Não vou usar ele também. Deixa eu voltar aqui pro menu. Que eu vou mostrar pra vocês algumas novidades de mods. E... Deixa aí no comentário. Se você quer que eu instale o mod e mostre no canal. Tá? Vamos lá. É... Bom... Vamos lá, né, gente? Vamos aqui pros mods. Bom, de conteúdo novo... Deixa eu até tirar esse mod aqui, gente. Que eu não vou usar isso aqui, não. Tá? Não... 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 Dislike. Brincadeiras na paz. Bom, de novidade... Veio esse caminhãozão. Veio umas novas picapes. Também. Elas pesam muito na memória. Tá bom? Muito na memória mesmo. Vocês tomam uma cuidada quando for baixar ela. Veio... Esse caminhão aqui também. Eu baixei ele. Eu achei ele legal. Mas eu achei... Umas cargas eu achei meio estranho. Não entendi muito bem como é que funciona. Veio também... De novidades, né? Veio esse caminhãozinho aqui. Que é uma melhoria do Derry. Ah... Esse caminhãozinho aqui, né? Que eu acabei de baixar. Que eu achei bem... Bem zoadinho o interior dele. Não gostei muito, não. Ah... Veio... Melhoria... Veio mapas novos, se não me engano. Esse aqui já tinha, né? Ah... Bom... Veio esse caminhão aqui. Que eu tô até pensando em baixar ele. Eu achei ele interessante. E eu acho que o cara que fez... Ele acho que ele é russo. Se eu não me engano. Eu não lembro agora. Eu vou ter que ver esse mod aí depois com calma. Beleza. Veio um outro caminhão... Ah, veio esse aqui, ó. Opa, 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 opa. Veio esse Derry Longhorn. Mod também, com suspensão, pneu. É o caminhão do jogo, só que mais buffado, né? Eu não sei se eu vou baixar ele não. Ele é bem levinho. Tá? É 21 MB. Ah... Os pacific aqui que eu falei, né? O P16. Ele pesa 65,2 MB. Um mod leve. Ah... Bom... Esse aqui, ó. Olha lá, ele pesa 441. Esse aqui já é um mod um pouco mais... Né? Pesadinho. Mas eu sempre... Eu sempre deixo assim, ó. Em popular hoje. Aí você sempre vai saber qual que é o mod novo. Tá? Mas alguns vão estar perdidos aqui pra trás, ó. Aí você tem que dar uma olhada mais com calma. Ah, veio o caminhão da Tesla também. Veio se parece um tipo um foguete também. Esse caminhãozinho da Tesla é que ele é interessante. Só que eu... Baixei ele, tá? Olha, é divertido até, mas eu não fiquei com ele não. Veio esse caminhãozinho aqui também. O International Paystar. Eu acho que muda do outro que eu baixei. Que ele pode colocar módulo no teto de combustível. Essas coisas. Bom, eu acho que é isso de novidade de mods, tá? Vou trazer um pouquinho de teste de mods. Explicando... Fazendo... Pretendo até fazer uma live. Jogando com alguns caminhõezinhos mods que eu tenho. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí no canal. Deixem seu like. Compartilhem com seus amigos. E é isso. A sua novidade do vídeo é sobre isso. De modos, tá, galera? Se inscrevam aí. Tamo junto. E até a próxima. Tchau, tchau.